Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, quem vos fala mais uma vez é o pastor Gesiel Oliveira, direto de Brasília, para te fazer um convite especial, para estarmos juntos aqui, dia 20 de novembro, para participarmos do segundo encontro nacional da APEB, que vai estar acontecendo uma sequência de muitas palestras, muito edificantes para a tua vida e também para o teu ministério. Faça a sua inscrição pelo nosso site, apebnacional.com.br, te aguardo aqui dia 20 de novembro, para o nosso segundo ENAPEB, Avante APEB, Avante Brasil!